Bom dia, boa noite pessoal, vocês que estão aí nos ouvindo e nos vendo pela primeira vez Marconi Assis no canal, saiba mais de tudo um pouco Ok pessoal, estamos aqui mostrando a conclusão da cerâmica, a aplicação Não é com rejunte ainda, é o acabamento final, mas como vocês podem ver É uma cerâmica 3D muito bonita Estou filmando em um celular, está um pouco assim a imagem Mas dá para vocês perceberem como ficou bonito, ok? É um vídeo pequeno só para mostrar a vocês aqui Como ela fica bonita, após a aplicação Está aqui os frisos dela, o encaixe Toda na medida, ok? Batido nível, bem bonito E amanhã estarei aplicando o rejunte e finalizando o trabalho Para vocês verem como vai ficar bonito, ok? Apesar que já está bem bonito, não é? Desse jeito mesmo, já fica muito bonito Quando botar o rejunte, está um pouquinho sujo ainda Porque ainda vou fazer a limpeza aqui do ambiente Ok, pessoal? É um pequeno vídeo para mostrar para vocês Como é que fica a instalação da peça na parede, ok? Um abraço para vocês Não se esqueça de deixar seu like Se inscreva no canal Clique no sininho E comete aí o que você está achando do vídeo, ok? Um abraço Curtam mais um pouquinho aí da cerâmica Valeu, pessoal Um abraço para todos Até a próxima Tchau 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 Tchau